Estamos começando mais um vídeo no canal, hoje nós vamos falar sobre dicas de compras para você economizar nessa Black Friday. Meu nome é Melissa Medeiros e eu te ensino a se vestir bem todos os dias de forma prática e simples. A Black Friday mexe com todo mundo, chega esse período todo mundo ficar pensando em comprar algo que escolheu o ano todo e não comprou, ou que estava pensando... Ou tem gente que vai para a Black sem pensar em nada, vai simplesmente para aproveitar as promoções. E eu quero que você não faça isso. Então, para você não errar, para você economizar nessa Black Friday, você precisa saber algumas coisas. A primeira delas, você tem que comprar algo que combine com você, que combine com o seu estilo, que combine com o seu corpo, que funcione no seu dia a dia, que funcione no seu guarda-roupa. Você tem que ter isso muito claro para você. Porque a roupa que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você e vice-versa. Muitas mulheres, vocês sabem, eu falo muito sobre isso, muitas mulheres têm um guarda-roupa lotado de estampas, de roupas fashionistas e falta o quê? Falta o básico para você combinar, para você multiplicar os seus looks. Então, o primeiro passo aí, antes de você ir para a Black, dá uma paradinha, olha o seu guarda-roupa, olha para você, o seu estilo pessoal qual é, porque eu não quero que você vá lá para as liquidações e compre aquela roupa fashionista, aquela roupa de modinha, que você nunca usou, que você nunca usaria e que você está comprando apenas pelo preço. Não faça isso. Pense primeiro no seu estilo, no seu tipo de corpo, tá? Para você fazer uma boa compra. Em segundo lugar, é muito importante que você faça um raio-x mesmo do seu guarda-roupa, tá? Separe aquilo que você já tem demais, pense aquilo que falta, se é uma boa camiseta, se é uma calça, se é um blazer, uma jaqueta, não importa. Sempre tem aquela peça que falta para você fazer as suas combinações. Então, esse raio-x do guarda-roupa é importante. Não vá para as liquidações, simplesmente com o desejo de gastar. Faça compras conscientes, compras duráveis, procure uma... Se você quer gastar na liquidação, se você está pensando nisso, pense sempre em comprar algo que vá agregar no seu guarda-roupa. Primeiro, você sabe que há um movimento nesse período das grandes lojas que trazem roupas, às vezes, de coleção passada, de estamparia que já foi, cores que já foram, e você vai acabar comprando na liquidação algo que não vai agregar no seu guarda-roupa. Então, faça... Observe o seu estilo pessoal, o seu tipo de corpo, faça esse detox do seu guarda-roupa. Uma coisa que eu acho, assim, muito importante, quando a gente fala de peças básicas, eu separei umas fotos aqui para você ver, como é importante a gente ter as peças básicas para combinar com outras peças e você transformar o seu look. Você pode usar uma camiseta, uma camiseta com uma calça jeans e um tênis, numa combinação mais esportiva. Você pode usar uma calça jeans, um tênis com blazer, você pode usar calça jeans, a camiseta com salto, com blazer, com jaqueta. Então, tem uma série de combinações de roupas básicas que você vai conseguir montar looks mais estilosos, looks mais sofisticados. E aí, isso é o que vai funcionar no seu dia a dia. Você não precisa de uma super produção para estar bem vestida. Você precisa de roupas de qualidade, roupas duráveis, cores fáceis de combinar, cores básicas, cores neutras, para combinar realmente com o que você tem em casa. O que vai fazer o seu look estar mais sofisticado, mais elegante, mais arrumado? São os detalhes. Eu estou com uma camiseta, coloquei um colar metalizado, dourado, para trazer mais sofisticação. Outra coisa que você pode usar, um cinto, um cinto diferente para compor o seu visual. Pode ser de couro, pode ser de corrente. Você pode montar uma composição com blazer, com uma jaqueta, com um colete, com um lenço, com uma pachimina. Todos esses acessórios vão compor o seu look como um todo, deixando essa composição mais elegante, mais arrumada e muito mais bonita. Então, você não precisa de um look bafônico para estar bem vestida. As peças básicas, elas fazem esse milagre no nosso guarda-roupa. São elas que dão a liga entre todas as outras. Você não precisa comprar uma jaqueta bordada, uma calça estilosa, não. Você precisa ter os básicos para compor com as peças que você já tem aí. Outra dica muito importante, que na minha opinião é uma das melhores, mais importantes para você comprar bem na Black Friday, é só compre aquela peça na promoção que você pagaria o preço cheio. Essa fórmula, essa frase, na minha opinião, realmente é a mais importante. Ou seja, 70% de desconto, mas você pagaria 100% do preço? Ok. Então, é nesse sentido que você tem que pensar. Não compre apenas pelo preço. Compre peças básicas, peças duráveis, peças versáteis, peças que vão multiplicar as suas outras peças aí. Então, você vai ter menos peças e mais looks. É isso que você tem que fazer. E eu vou mostrar o meu look para você, porque essa composição que eu estou usando, eu deixei mais sofisticada por conta dos acessórios. E vou também te mostrar uma forma mais casual. Esse look que eu estou usando é com a camiseta da Insider e a calça pantalona. Eu montei um look mais sofisticado com uma sandália de salto, tira fina. E o meu colar dourado, que dá mais sofisticação. E você sabe, né? A camiseta da Insider tem uma tecnologia diferente. Ela desamassa no corpo. Então, ótima para você viajar. Não desbota. E também o suor evapora muito mais rápido, por conta da tecnologia do tecido. Então, isso é importante você saber. E outra coisa que eu quero te contar é que agora a gente faz parte do time da Insider. Então, no melhor momento do mercado, inclusive, que nós estamos em plena Black Friday. E com o meu cupom de desconto que está aparecendo aí na tela, que é o ChicBF, somado aos descontos do site, você pode conseguir aí 40% de desconto na sua compra. Então, já clica lá e vale para todo site, tá? Moda feminina e moda masculina, você pode garantir aí uma pantalona incrível, uma camiseta e qualquer outra peça na Insider. Tem muitas outras. Ah, eu esqueci de um detalhe. Eu estou usando sem cinto, mas se você quiser subir um pouco mais essa composição, você pode colocar um cinto aí de qualquer cor. Eu escolhi um caramelo. Vou te mostrar como é que vai ficar. Com o cinto, sempre dá um acabamento, né? O cinto também, ele funciona como um ótimo acessório para subir o seu look. Lembrando que o cinto, você pode usar a seu favor. Então, se você usar um cinto da cor da calça, pode alongar mais ainda a sua silhueta. Da cor da blusa, vai aumentar o tamanho do tronco. E um cinto diferente e dá todo aquele charme, né? Agora, vamos para o casual. Nessa composição mais casual, né? Primeiro passo, tirar o colar dourado e colocar outro mais descontraído mesmo. Eu optei por esse de corda. Ele é todo colorido. E aí, coloquei uma bolsa transpassada. Esse tom de verde já fez uma combinação aqui também diferente, mais alegre, mais dinâmica. Ficou mais moderno. E aí, completei com tênis. Tirei a sandália. Se você quiser colocar uma papete, se você quiser colocar uma rasteira, também vai combinar bem. E eu gosto do tênis, porque o tênis sempre fica mais despojado, né? Então, a composição perfeita aí, na minha opinião, é essa pantalona com tênis. A bolsinha transpassada, quem sabe uma mochila, né? E você vai ver o que você tem aí no seu guarda-roupa. Lembrando que o mais importante é você ter peças coringas, que combinem com as outras que você já tem aí. E uma boa camiseta básica faz esse milagre no seu guarda-roupa. Então, é isso que eu quero que você faça no seu guarda-roupa, no seu dia a dia. Que você tenha peças básicas, que você possa compor looks diferentes. Então, uma boa compra na Black Friday e no ano todo, porque na verdade, o que eu estou te dizendo aqui, você não vai usar só na Black. Você vai usar o ano todo. O que que é? Estilo pessoal, seu biotipo, ver o que falta no seu guarda-roupa, peças básicas, peças coringas e versáteis. Esse pensamento você tem que ter por ano todo. E na Black, o mais importante é você saber que você deve comprar uma peça que você pagaria pelo preço cheio. Então, só compre na liquidação o que você pagaria o preço cheio. É assim que você vai fazer uma boa compra. Agora, não esquece de comentar aqui pra mim qual o look que você gostou mais. Qual combina mais com você? Porque é tudo uma questão de estilo, né? Qual que combina mais com você? O mais arrumadinho, com salto e o colar de metal? Ou o mais descolado, né? De tênis e o colar de corda? Comenta pra mim. E já me diz se você gostou desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Um beijo. Tchau, tchau.